Fala, galera! Esse é o Diplaca Especialíssimo, porque hoje colocaremos à prova o conhecimento de Jorge Igor. Tudo bem? Tudo bem? André Galvão. Bora! Tudo bem? E Vitor Sérgio Rodrigues, no universo dos maiores vilões do cinema. Você já viu o filme do Coringa, Jota? Ainda não. Assista, já viu, Galvão? Já, sensacional. Já viu, Vitor Sérgio? E retocado. Maravilhoso. Então, o negócio é o seguinte, separamos aqui oito grandes vilões e nós vamos escolher o maior vilão da história do cinema. Podemos estar certo? Podemos. Podemos estar errado? Podemos também. Comente, curta, compartilhe. Vamos nessa. Podemos estar errado? Provavelmente estaremos. Provavelmente sim. Olha só, funciona da seguinte maneira aqui, Galvão. Você só precisa escolher quem você prefere em cada confronto e aí a gente vai ver lá na frente quem é o grande campeão. Então, temos aqui o Coringa, não só o Coringa atual, como o Coringa como o grande vilão de... Como instituição. O Coringa é clássico. O Coringa de todos os tempos, todos os Coringas. Fred Kruger. O Fred Kruger, um dos grandes vilões. O Thanos, que é do universo dos Vingadores, da Marvel. O Voldemort. Eu não podia nem ter falado o nome dele, porque é impronunciável. Não pode falar o nome desse cara. Mas falei já. Ah, pode falar? Pode. Voldemort, que é do Harry Potter. Se você confiar no seu taco, você pode. O Harry Potter sempre falou, Voldemort. Voldemort é do Harry Potter. Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes. E de vários outros filmes, né? E de vários outros filmes também. Antes e depois. Agente Smith, grande adversário de Neo e todos os outros na saga Matrix. Darth Vader e o Scar, que é o grande vilão do filme Rei Leão. Quem tem filho aqui já viu várias vezes. Quem teve infância viu várias vezes também. Quem não teve, veja, porque vale a pena. Bom, estão preparados, senhores? O que foi isso, Jorge? Estamos. Vamos repetir a pergunta. Filma o Jorge aqui. Estamos. Estão preparados? Estamos. Vamos colocar a máscara aí. Vamos lá, hein, gente. Começamos com um grande duelo. Coringa contra Fred Kruger. Jorge Igor, o seu voto. Fred Kruger. Sério? Talvez o mais assustador dos vilões que temos aí na disputa de hoje. Fred Kruger, um voto. Vitor Sérgio... Vou deixar o Galvão para definir a primeira. Vitor Sérgio Rodrigues. Então, cara, eu respeito muito o Fred Kruger, até por trabalhar muito com o sono barra sonho, né? Você não poder dormir. Mas acho que pela complexidade, pelo nível de anarquia, pelo nível de capacidade de ser malvado, eu vou votar no Coringa. Bom, você define, André Galvão, quem passa nessa primeira eliminatória, se é o Coringa ou se é o Fred Kruger. Nada supera o sarcasmo. Eu voto no Coringa. Boa. Coringa já passa para a semifinal nessa chave daqui, que coloca frente a frente, Voldemort, o impronunciável, contra Thanos. Vitor Sérgio. Posso começar? Pode. Rapaz, eu não sou um grande fã do Thanos enquanto vilão. Tem alguns questionamentos que eu não vou entrar aqui em detalhes para não ficar muito longo. Mas, o Voldemort, ele é o vilão mais supervalorizado de todos esses que estão aí. Porque na prática, na prática, o que o Voldemort não conseguiu foi invadir uma escola cheia de alunos. Basicamente foi isso. Era uma escola com alunos. E ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Porque ele é disparado o pior. Embora o conceito seja muito bom, ele seja muito poderoso, na prática... O personagem é legal, mas na prática é fraco. Na prática, ele tinha que dominar uma escola e ele perdeu uma cambada de alunos de 12, 13, 14, 15 anos. Então, Thanos. Um voto para Thanos, André Galvão? Ah, ele perdeu para o Harry Potter, cara. Ele não perdeu para qualquer um. Ele não foi um aluninho qualquer. Não foi uma criancinha inocente. Ele perdeu para o Harry Potter. E durou sete filmes. Oito filmes. Oito, é verdade. Sete livros e oito filmes. Não foi fácil derrotá-lo, não. E, pelo visto, vem mais por aí. Volta-morte. Um a um, é só duela. Isso mostra grande seleção, a curadoria bem feita. Ai, meu Deus do céu. Confrontos equilibrados. Gigantes ficaram fora, né? Tipo a Supercopa da Libertadores. Gigantes ficaram fora. O Tubarão não entrou. O Tubarão quase entrou. Quase entrou? Quase. Jorge Igor. Foi um amplo debate? Isso, amplo debate. Como tivemos aqui um amplo debate sobre os dois, eu decido votando no Thanos. Thanos? Dois a um. Eu gosto do Jorge Igor porque... A explicação não vai no coração, vai no feeling. Tem prateleira sim, tem hierarquia sim. E o voto do Jorge Igor está dado. Temos uma semifinal montada com Coringa e Thanos. Esse lado da chave aqui ficou muito pesado. Pesado? Pesado. Nossa senhora. Muito pesado. Vamos lá. Hannibal Lecter contra Agente Smith da Saga Matrix. André Galvão, você vai abrir essa batalha. Hannibal. Hannibal. Ah, me dá mais medo. Hannibal. Eu voto nele. Um voto. O Hannibal Lecter, o cara come cérebro. Mas não quer dizer que ele é um pior, um vilão pior do que o Agente Smith, que mantém um monte de gente lá presa no subs... Assim, né? Sem poder entrar... Muita historinha. O cara está matando a humanidade. O Agente Smith faz parte... Está controlando, né? Então, é porque o Agente Smith, apesar de menos assustador, o projeto dele de destruição é um projeto mais bem elaborado e que, em termos numéricos, é talvez até mais cruel pelo resultado final. Então, o Agente Smith. Um a um. Olha aí a curadoria bem feita. O empaceiramento. O empaceiramento é o empaceiramento. A escolha dos duér... Estamos falando. Olha só. Eu gostei do argumento do Jorge, mas eu vou tentar trazer para um outro lado aqui. Não precisa. Não precisa. Eu não quero direcionar nada. O meu já está pronto. O meu empaceiramento já está pronto. Tá bom. Eu só quero falar o seguinte. Esse projeto aí de... Imagina você morar em um lugar onde tem um cara comendo o cérebro dos outros, comendo o ser humano e ninguém sabe quem é esse cara. Você não viveria com medo constante? Esse cara poder de estar ao seu lado. Poder de estar ao seu lado. Dá muito medo, cara. Dá muito medo. Vitor Sérgio. Então, mas o Agente Smith tem isso, sendo que, originalmente, não era ele, né? Originalmente, não era ele. Ele acabou virando isso a partir do final do primeiro filme. Se você comparar em termos de vilania, do tamanho, de fato, o argumento do Jorge é muito bom. Mas se você comparar a maldade intrínseca do personagem, para mim, dá a Hannibal Lecter. Se você isolar os filmes principais, porque o Silêncio dos Inocentes, o Lecter, é muito mais vilão do que é o Sr. Smith no Matrix original, os outros foram para ganhar dinheiro, né? Matrix é o filme original. Os outros é a famosa empurrança. E se você pegar a história, a complexidade dele, do Hannibal, antes e depois, porque tem filme antes, para mim, Hannibal Lecter, assim, sem nenhuma dúvida. Se fosse só os dois filmes, só o Silêncio dos Inocentes contra Matrix, eu acho que a distância seria pequena. Se você pegar toda a cinematografia, acho que aí o da Hannibal Lecter com alguma vantagem. Bom, agora temos Darth Vader contra Scar. Vou começar com o Jorge Igor de novo. Aí, cara... Pode ir no seu coração. Não, eu acho essa bem fácil, sim. Ah, é? Darth Vader é uma entidade, pô. É Darth Vader. Ah, é? Achei que você ia no Scar do Rei Leão. Não. André Galvão. É, vai empatar de novo. Certo? Vai empatar de novo. Assuradoria! É possível. Nossa, meu voto é totalmente com sentimento, mano. Totalmente, totalmente. O Scar me fez chorar a primeira vez que eu vi, entendeu? Era molequinho, era garotinho. Muito malvado. É, cara. O Scar me fez chorar. Então, eu voto no Scar, com certeza. Olha aí, ó. Como eu disse, os emparelhamentos, tudo mais. Vamos repetir de novo. Vitor Sérgio Dricos está um a um. Então, esses dois vilões, eles trabalham muito o que nos filmes americanos o pessoal chama de Dead Issues, né? Que são aquelas relações conflituosas de pai e filho, né? E tudo. Então, isso mexe muito. O Darth Vader, você tem alguns questionamentos importantes da figura do Darth Vader enquanto vilão, principalmente pelo conflito que ele carregou durante toda a saga. Especialmente se você pegar do filme 1, né? O filme mais novo até agora, que vai para o 9 agora, né? Então, você tem um conflito. Tem alguns questionamentos. Mas, o filme lá, o Rogue One, que o Darth Vader aparece ali uns dois minutos, ali mostra bem o tamanho daquele vilão. Tem uma cena ali que mostra o tamanho daquele vilão. Então, o Darth Vader. Darth Vader está na semifinal, agora no pique. A gente já falou bastante sobre os personagens. Agora temos Coringa contra Thanos. Tem jogo? Não tem jogo? É... Jorge Igor. Ah, eu preciso ser coerente, né? Porque eu votei no Freddy Krueger, que perdeu para o Coringa, e votei no Thanos. Então, voto no Thanos. Um voto para o Thanos. Vitor Sérgio Rodrigues. Então, eu tenho alguns questionamentos do Thanos e acho que a complexidade do Coringa como vilão é gigantesca, eu vou votar no Coringa. Influenciado por todo momento? Será? Dois filmes da temporada. Super filmes que vêm ganhando as bilheterias Brasil e mundo afora. Thanos, o... Coringa. Ou o Thanos, o maldoso dos Vingadores, ou o Coringa, o maldoso do Batman? Thanos já perdeu para mim, para o Voldemort. Então, é Coringa. Coringa na cabeça, Coringa na final. Coringa na decisão. E eu quero saber com quem ele vai fazer a final. Vai ser com Hannibal Lecter ou vai ser com Darth Vader? Eu vou começar com o Jorge Igor. Eu acho que o Jorge votou no Agente Smith e votou... Isso, no Darth Vader. Então, mantendo uma linha coerente. O voto é do Darth Vader. Bom, vamos lá. André Galvão, Darth Vader ou Hannibal Lecter? É, Hannibal Lecter. Cara, o Hannibal tem até medo. É de falar dele. Essa figura me causa, assim, pavor, mano. Hannibal. Um a um, Vitor Sérgio Rodrigues pensa com carinho. Então, eu votei nos dois, né? Sim. Eu votei tanto no Lecter quanto no Darth Vader. Acho que são dois vilões muito diferentes do ponto de vista de atuação. Um, como eu falei, o Darth Vader cheio de conflitos. O Hannibal Lecter, na fase madura dele, sem zero conflito. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Os dois muito malvados, mas por alguns aspectos ali de explosão, de maldade, a flor da pele em muitos momentos. Especialmente na cena mais chocante do Darth Vader, que é do filme 3, né? A Vingança do Sif. Eu vou votar no Darth Vader. Darth Vader contra a Coringa. Essa é a grande final. Aliás, eu vi no Netflix um documentário, acho que é Conhecendo o Darth Vader. Falando do cara que fez, o ator que fez o personagem do Darth Vader nos três primeiros filmes. Que ele era um grandalhão, um fisiculturista. O cara tinha que vestir a armadura. A voz não era dele. Quando tem a imagem que ia aparecer o rosto dele. Até fizeram a cena com ele, mas depois botam um outro ator para fazer. Então o cara só usou o corpo, ficou aí muito chateado com tudo isso que aconteceu. Mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer o seguinte. Quem vai ganhar... É, porque no filme 6, né? No filme 6, no Retorno do Jedi, tira a máscara. E aí o rosto é de um outro ator. De um outro ator, que não aquele que fazia o personagem. Que não aquele que ficava vestindo a armadura. E a voz é do Earl James Jr. Maravilhosa a voz. Que é uma voz icônica do... Como é que é? James Earl Jones. Eu não consigo escutar nada aqui, então... Eu vou ler aqui o nome certo. É, não tem problema. Já foi. Coringa contra Darth Vader. O... Putz, o Jorge... O voto do Jorge já está definido, né? Já é conhecido. É Darth Vader. Então eu vou no André Galvão, porque ele gostou do sarcasmo, da ironia. Tentou emplacar que o... Coringa, mano. É o Coringa? É o Coringa. É o Coringa, cara. É do James Earl Jones. É a voz do... O Coringa. Do Darth Vader. O Coringa. Eu assisti o Coringa agora. É claro que eu estou um pouco influenciado pelo filme que eu acabei de ver. Ele consegue te convencer. A maldade dele, ele faz e te convence. Cara, isso é terrível. Isso te faz mal quando você assiste, entendeu? Então eu voto no Coringa. Vitor Sérgio Rodrigues, o teu voto define o maior vilão da história do cinema. Então, eu tenho dificuldade para dar esse voto, até porque a gente está muito fixado com o Coringa de agora, do Joaquim Phoenix, e você tem Coringas históricos. O do Jack Nicholson é maravilhoso. O do Heath Ledger é de uma intensidade tamanha que gerou, né? Ou contribuiu para o suicídio dele. Então é uma situação complicada. E o Darth Vader, cara, eu não tenho maturidade para dar esse voto, não. Mas eu acho que por ser uma coisa icônica e por transcender, assim, gerações e gerações e gerações, eu vou votar no Darth Vader, mas sem certeza do meu voto. Darth Vader, o maior vilão da história do cinema. Gente, você sabe que daqui, quando o Vitor deu o voto que definiu a vitória do Darth Vader, eu escutei um lamento do lado de fora do estúdio. Eu também escutei. Olha só, gente, isso aqui é uma brincadeira. Nós somos aqui, em tese, especialistas em futebol, bota em tese, porque em tese deixa rolar. Para muita gente, nem isso somos. Em tese, senhor. Qualquer essa pretensão. Exatamente. Em tese. Então foi uma brincadeira que a gente fez. Se bobear, tem gente que vai mandar a gente continuar no cinema. A gente vai falar, continua, fica no cinema que sai menos besteira. Foi uma brincadeira que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o canal, se inscrevam também e habilitem aí a notificação. Valeu.